A santa que inspirou o batismo do estado catarinense tem o dia celebrado em 25 de novembro. Santa Catarina de Alexandria, no Egito, nasceu pagã 300 anos depois de Cristo e se converteu ao cristianismo por um ermitão chamado Ananias, que a batizou. Perseguida pelo imperador romano Maximino Daya, que por ela havia se apaixonado e a quem Catarina rejeitou aos 17 anos. Por isso, a santa foi condenada à morte triturada, atropelada por um carro com rodas de ferro. Na semana que comemora o aniversário da santa e, por consequência, do estado, o parlamento catarinense recebeu a visita do arcebispo da América do Sul da Igreja Ortodoxa Grega, Dom Iossif. A Assembleia Legislativa tem a representação de toda a população catarinense, através dos seus 40 deputados. Então, essa visita, para nós, é um marco, uma alegria recebê-lo. A importância que representa espiritual e culturalmente para o nosso estado e já que nós temos também muitos membros em todo o estado de Santa Catarina. Então, para a Assembleia Legislativa, motivo de orgulho de ter essa visita em nossa casa. Esta foi a primeira visita do religioso ao estado, acompanhado dos padres da Igreja Ortodoxa em Florianópolis, André Esperândio, e de Curitiba, Paulo Tamanini. Na capital, a Igreja São Nicolau fica na rua Tenente Silveira, centro da cidade. Também participaram do encontro representantes da Associação Helênica de Santa Catarina. Certamente, venimos para celebrar o dia de Santa Catarina, 25, com as relíquias. Santa Catarina está aqui presente na cidade de Florianópolis, com as relíquias que vieram do Monastério do Sinai. Estão custodiadas aqui no Poder Judiciário. São relíquias da nossa Igreja Ortodoxa. É a presença física, podemos dizer, da Santa, que é padroeira da cidade e do estado. E nós, todos os 25, venimos a honrar esta memória, a memória da padroeira, que não é somente da Santa da Igreja Ortodoxa, mas Santa também da Igreja Católica Romana. E assim, queremos testemunhar o caminho da união entre as igrejas. Um pequeno pedaço da costela de Catarina está exposto na capela construída no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, justamente com este propósito. Foi inaugurada em 2001 como parte da programação do Dia de Santa Catarina, inclusive com a transferência das relíquias de um monastério da Igreja Ortodoxa, localizado no Monte Sinai, no Egito.